Música A ortografia, eu preciso só me basear realmente nas regras? Será que se eu pegar um livro de gramática e estudar todas as suas regras, eu vou grafar corretamente todas as palavras? Pois é, galera, a gente tem algumas coisas para discutir aqui, bastante sérias e bastante interessantes para você ampliar mais a sua ideia do que é escrever, de acordo com a escrita correta da palavra dentro do seu texto. Tudo bem? Galera, seguinte, por que é tão difícil escrever? Investigações, sobretudo com relação a processos de corrupção, e aí você tem casos da OAS, da Petrobras, você tem casos da política brasileira como um todo, a Operação Lava Jato correndo forte e esse recurso jurídico, a chamada delação premiada, sendo muito utilizado. Vamos tentar entender um pouquinho o que significa essa delação e ao mesmo tempo fazer uma compreensão crítica desse termo, tentando refletir um pouco sobre as vantagens e supostas desvantagens que ele possa trazer para a sociedade. Eu vou trazer aqui duas vezes de conectivos, ou seja, eu vou interpretar as ações das orações, as ações que cada proposição está realizando, através de um princípio e, muitas vezes, como salientei, através das nossas conjunções, das nossas disjunções, ou seja, de equivalências, de conceitos que permitem a relação direta em que a gente tenha uma comunicação clara dentro da empresa, com canais específicos e linguagem específica, para que todos possam entender essa movimentação de informações, para a gente estar gerenciando aí toda a movimentação de recursos, de materiais, dentro do estoque, dentro da organização, e tudo aquilo que está inserido no bom funcionamento dessas informações. Então, esse processamento de pedido... O Excel, então, é um dos programas deste pacote e, além disso, ele nos traz a referência à empresa Microsoft, que é a sua criadora e proprietária. O nosso Microsoft Excel é utilizado para informatizar vários tipos de dados, como, por exemplo... E aí Legenda Adriana Zanotto